Pessoal, boa noite. Meu nome é Mário César, como o André já falou, sou advogado, hábito jurídico também. O pessoal me chama de demolidor, tem essa brincadeira, quando eu boto óculos. Mas a palestra de hoje é que primeiramente eu queria agradecer ao Atlas pela oportunidade, por ter me convidado aqui para palestrar, porque inicialmente, quando eu comecei no libertarianismo, no liberalismo, eu frequentei bastante o Atlas, em 2016, 2017, por aí. Inclusive, na minha monografia, no ano passado, eu agradeci ao Atlas. Eu gosto sempre de repetir isso daqui, deixar bem claro, agradecer ao Atlas pela contribuição. Então, a palestra de hoje vai ser sobre liberalismo e libertarianismo. Os pontos que eu quero esclarecer, trazer as diferenças, pontos que convergem. Vejo que aqui no Fortaleza tem algumas noções ainda muito de que são sinônimos, de que não tem diferença, de que fica por isso mesmo e tudo. Então, eu queria trazer uma nova perspectiva do que vem realmente a ser essas diferenças do liberalismo e do libertarianismo. Então, como eu falei, vou colocar aqui os pingos nos i's. E o primeiro ponto é o seguinte, a importância de ser fiel às definições das teorias jurídicas. Então, o que isso quer dizer? Bom, essa mesa aqui, por que a gente chama mesa de mesa? Por que a gente chama o objeto mesa, o conceito mesa de mesa? Porque isso é culturalmente entendido, onde a gente está, no local que a gente está, como sendo mesa, como sendo símbolo mesa. Agora, eu posso chamar o conceito de mesa de balde, por exemplo? Eu poderia fazer isso. Agora, iria causar uma confusão muito grande na minha comunicação, na forma como eu estou passando as ideias. Porque eu teria que explicar que eu estou me referindo à mesa. E aquela pessoa que está conversando comigo, ela normalmente, provavelmente, vai entender, quando eu falar balde, o objeto, o conceito balde. Entende? Então, é muito importante manter a coerência nessas definições. Certo? Não que você deva fazer isso. Mas é importante para fins de comunicação e de linguagem. Agora, quando você vai falar sobre esses assuntos no meio de comunicação, assim, que alcança um público grande, não tem muito sentido você gastar energia dizendo que, ah, não, eu vou chamar mesa de balde. Não tem muito sentido você fazer isso. Muito melhor você usar o que você realmente, o que se normalmente entende por mesa. Agora, falar sobre mesa, balde, esses assuntos aí, ninguém discute sobre definições disso. As definições acontecem mesmo nas teorias. Porque nas teorias, os autores, eles usam uma mesma palavra com conceitos diferentes. Você chama, por exemplo, a argumentação. O Roppa, o professor Hans-Hermann Roppa, como é que ele define a argumentação? Uma troca de proposições entre pelo menos dois indivíduos que buscam a verdade. Eles alegam o valor verdade sobre as suas proposições. Então, veja que essa atividade, ela é intersubjetiva, para o Roppa, né? Mas, assim, esse é o conceito. Ele denomina de argumentação porque ele quis denominar assim. Agora, quando você vai criticar um autor, por exemplo, no caso do Roppa, ah, não, isso não é argumentação, não. Posso, por exemplo, argumentar sozinho. Não é isso que ele está falando. Claro que ele sabe que você pode formular argumentos sozinhos, né? Mas ele não está dizendo que você pode realmente entrar numa argumentação sozinho. Não é isso, tá? Então, é importante, quando você vai criticar um autor, entrar nas definições dele. Porque você já está falando a mesma coisa que ele falou. Entende? Então, isso acontece muito nas teorias jurídicas, tá? E quando a gente fala que libertarianismo é sinônimo de liberalismo, a gente causa um problema muito grande aí. Porque a gente tem que ficar explicando toda hora, tem que ficar se queixando toda hora. Dizendo que, ah, não, o liberalismo, olha, é isso daqui, eu quero dizer isso. Libertarianismo é, sei lá, um gênero que as espécies é anarcapitalismo, minarquismo e liberalismo. Sempre que você tem que ficar explicando isso toda hora. Não tem pra quê. se já existe toda uma teoria sobre esses assuntos. Existe uma teoria jurídica do liberalismo e existe a teoria jurídica do libertarianismo. Inclusive, os próprios autores libertários, eles usam o termo libertário. Então, não tem sentido você fazer essas definições, tá? Então, por exemplo, se eu fizer um texto e falar assim, ah, não, o PNA é um princípio do nazismo. Por que a pessoa vai entender o que eu estou falando? Porque eu estou defendendo o nazismo, né? E, evidentemente, não. Eu posso muito bem falar assim, ah, não, eu defino o nazismo como liberalismo, como as ideias libertárias, né? Veja o desperdício de energia que eu estou gastando para explicar uma coisa que não precisava. Que não precisava. Entende? Então, não faz muito sentido. É a mesma coisa eu falar que, por exemplo, o PNA é um princípio liberal, né? O PNA é um princípio do liberalismo. Não faz sentido isso, né? Porque o próprio Hoffman, né? Ele que idealizou o axioma da ação, né? O princípio da não-agressão, né? Inclusive, no capítulo... É no capítulo 2 do Manifesto Libertário. Logo no primeiro... No primeiro título dele, no primeiro tópico, ele fala o credo libertário, né? O axioma da não-agressão, né? Então, é importante manter as definições, né? Não que isso deva ser assim, mas se você quer passar a mensagem com clareza, né? Sem problemas, sem confusões, sem ter que ficar gastando energia e se explicando toda hora, conserve as definições. Aí, o outro ponto aqui que eu quero esclarecer é sobre se libertários, né? causam cisão. E libertários, que eu me refiro, são aqueles que defendem o direito de propriedade, né? A lei de propriedade. Na definição que o Rolpa coloca no Democracia é o Deus que falhou. Você defende a lei de propriedade, o direito de propriedade, em quaisquer circunstâncias, contexto, enfim. E a pergunta que eu faço é libertários causam cisão? Muitas pessoas falam isso, né? Ah, não, a gente está do mesmo lado. Às vezes, a liberdade, a gente está do mesmo lado, temos que se ajudar, né? Então, todos nós temos que nos ajudar. Cara, mesmo nesse lado, existem diferenças. Tem conservador, tem minarquista, tem liberal, tem libertário, tem ANCAP, que ANCAP não necessariamente é libertário, né? Você pode ter um ANCAP utilitarista, um ANCAP que defende uma lei teológica, né? Você pode ter um ANCAP conservador, tem várias definições, cara. Entendeu? Tem várias formas de você, várias correntes, sabe? Então, quando o libertário, ele critica, né? Um liberal, ou um minarquista, enfim, ele não está querendo causar confusão, né? Claro que tem aqui libertários e libertários, né? Tem uns que gostam de treta, gostam de fazer um WWE intelectual, né? Gostam de fazer confusão, uma treta, e não acrescentam nada. Mas também tem aqueles que fazem essas críticas, né? E por que que essas críticas são importantes? Não digo uma cisão no tom pejorativo. Eu digo, na verdade, você cobrar consistência, né? Tudo se resume a isso, você cobrar consistência. Então, você tem uma teoria, você está alegando que algo deve ser de um jeito, né? Deve existir uma norma regulando determinada questão. Você tem que justificar isso, tem que ser consistente. Por que que tem que ser desse jeito? Quem é você pra dizer que as coisas devem ser assim ou não devem ser assim, tá? Então, o libertário, quando ele critica, ele não está causando confusão. Ele está cobrando consistência. E cobrando consistência, nada mais é que você cobrar coerência nos seus argumentos, nos fundamentos dos seus argumentos, tá? Então, o terceiro ponto é cultura, né? A cultura é a longo prazo. Nenhum libertário, assim, tem aqueles ancaps que defendem tanque, né? Defende acabar com o Estado agora e tudo, né? Isso é até ruim porque isso é tratado como um meme, na verdade, mas eu, por exemplo, defendo que... Eu entendo que você não vai acabar com o Estado da Manhã. Eu não vou amanhecer agora e ele vai acabar, sabe? Mas, sobretudo, é uma questão cultural, sabe? É uma questão cultural. Você seguir o libertarianismo, antes de tudo, é uma educação cultural. É uma questão moral também, né? Porque não é simplesmente acabar o Estado agora e amanhã, beleza. Se o Estado acabar hoje, o cara provavelmente vai surgir amanhã de novo. Tá? Isso se você não tiver um respaldo cultural, um fundamento cultural forte. Porque se você tiver, dificilmente ele vai reaparecer. sabe? Então, não é uma questão política, tá? Você pode usar a política para diminuir o Estado e tudo. Beleza, isso é bom? Ótimo. Você pode fazer medidas até éticas na política. Por exemplo, abolir uma lei. Beleza, isso foi ético. Aboliu o desarmamento. Show de bola. Mas enquanto você está na política, você ainda está perpetuando o vínculo hegemônico do Estado. Tá? Você está recebendo dinheiro público, as pessoas estão pagando você. Tá certo? Então, por mais que você seja um liberal e queira diminuir o Estado ao máximo, você não vai conseguir diminuir você mesmo, o que você está fazendo ali por estar no cargo. A não ser que você saia do cargo. Mas, assim, a pergunta que eu faço é, vocês confiam que um político vai fazer isso? Confiam? Vocês confiam? Diminui tudo. Falam assim, né? Não, vamos se juntar, né? Vamos todo mundo se juntar, quando a gente diminuiu o Estado, aí depois a gente vê, a gente acaba com ele. Mas vocês realmente acreditam, confiam que um político vá abdicar do seu poder pra acabar com o Estado? Eu lembro até do filme do Senhor dos Anéis, né? Antes do primeiro filme, dos eventos do primeiro filme. Que o Isildo, né? Ele vence a batalha de Murdo, né? Vence Sauron, né? E tudo. E ele tem a oportunidade de destruir o Anel. Ele chega lá no local próprio pra destruir o Anel, que só pode ser destruído lá, no vulcão, lá que eu esqueci o nome. E ele olha assim pro Anel, bem pequeno, sabe? Inofensivo, bonito, né? Traz ofensividade alguma. E ele se nega a destruir. Até o Elfo lá, que eu esqueci o nome dele, manda ele destruir, ele se recusa a fazer isso. E aí, o resultado? Nove horas de filmes dos seus Anéis, né? Podia ter sido evitado, né? Isso daí. Mas o mal voltou, né? Ele aumentou, foram as últimas consequências. Sabe? Então, a cultura é a longo prazo. O libertário, ele pensa a longo prazo. Mas assim, ele vai investindo desde agora. A gente vai, por exemplo, uma palestra dessa, você escrever um artigo, né? Você se juntar com outras pessoas, empreender, né? Fazer, criar, atuar no meio econômico. Você está mudando a vida das pessoas. Você está mudando culturalmente a vida das pessoas. E se você empreende tendo as ideias libertárias, as ideias da propriedade privada, o efeito vai ser muito melhor. E também, sobretudo, correto. Então, a política a curto prazo. Você diminui o Estado agora e amanhã vem um marxista e assume aí. Ou vem um estatista e assume... Beleza. E aí, como é que a gente lida com isso? Tá? Aqui é uma frase do Stephan Kinsella, né? Quem não conhece, ele é um libertário. Aluno do Hopper, né? Ele que foi autor da monografia do Stoppel, né? Uma teoria da punição com a justificativa à base do libertarianismo, né? E também é autor do livro da Contra a Propriedade Intelectual. Ele fala se o interlocutor não precisa ser consistente, a busca da verdade não pode acontecer. Então, assim, o que o libertário faz, o que ele critica, ele está cobrando consistência. E da mesma forma como eu estou aberto a cobrar consistência, eu abro a minha retaguarda pra também ser cobrado. Tá? É assim que as coisas evoluem, né? Não é uma questão de ser dom da razão. Não. Eu posso falar besteira aqui e alguém pode me cobrar. Né? Aí, o outro ponto aqui é utilitarismo e ética, né? Versos ética. Utilitarismo, a gente sempre é utilitário normalmente, né? A gente sempre... A gente está agindo, né? A gente busca sair do estado de desconforto para um estado de satisfação. Sempre está fazendo isso. Por exemplo, eu estou falando aqui e eu estou buscando um estado de satisfação porque eu julgo ser melhor pra mim. Isso é uma questão utilitária. mas o utilitarismo se torna um problema quando ele substitui a ética. Ele se torna um problema quando você afasta a ética e usa o utilitarismo como norte ético. Tá? E isso é um problema muito grave. Porque nem sempre o que é o melhor é o correto. Tá? E nem sempre o que é o ruim é o incorreto. É por isso que você fala, né? A verdade dói, né? Às vezes, quando você fala a verdade não é aquilo que você gosta. Mas é a verdade. Entendeu? Então, o utilitarismo é basicamente você... Quando ele substitui a ética, né? Quando ele se torna, digamos assim, a ética, né? Ele quer fazer as vezes da ética, da deontologia. Ele basicamente diz o seguinte. Olha, a norma que tem que ser... que tem que existir, a lei que tem que existir é aquela que é melhor. Então, por exemplo, um exemplo aqui. Vamos revogar o Estatuto de Desarmamento. Por quê? Porque é o melhor. Isso não é um argumento consistente. Ou então, vamos aprovar uma lei que legalize as armas ou algo do gênero, né? Por quê? Porque é o melhor. Aí você bota lá vários gráficos lá, gráficos empíricos lá. Você joga lá os gráficos, né? Tudo contingente, né? As questões, tudo que pode ser falseado e tudo. E pode justificar o seu ponto. Aí vem outro, faz outro gráfico, outra pesquisa. refuta você. Aí fica nesse negócio, né? Quem apresenta o gráfico mais bonito, né? O gráfico mais completo, né? E assim, se uma norma ela se propõe a evitar conflitos, porque esse é o sentido da ética, né? De lei, né? Direito, né? Evitar conflitos. Porque se você seguir a lei, não acontece conflito. Entendeu? Não acontece. Agora, se você fala que uma lei pode ser falseada, por exemplo, ah, essa lei aqui está correta. mas se você apresentar um gráfico melhor, essa lei vai ser a melhor. Se você tiver um argumento melhor, essa lei é a que está correta. Isso não traz segurança jurídica nenhuma. Porque a qualquer momento essa lei pode ser revogada. Então, quer dizer que se ela for revogada, quer dizer então o quê? Que ela nunca foi correta. Então, ela nunca trouxe resolução ou evitou conflitos, na verdade. Entende? Então, é por isso que eu falo aqui, agora, o que é a ética, né? A ética, ela é um arcabouço jurídico, né? É um arcabouço normativo, que ela não se preocupa com o que é o melhor, o que é o bom. Quem ser é subjetivo. O que eu acho melhor, você pode não achar. O que eu acho que é mal, você pode não achar. O que eu acho que é ruim, você pode não achar também. Mas a ética, ela se preocupa com o que é o correto, com o que é o errado, né? O que está certo, o que está errado. Aí você pode perguntar, ah, mas e quem é que diz o que está certo, o que está errado? Isso não é subjetivo também? Começa o seguinte, o debate político. Com esse debate sobre política, a gente está debatendo sobre normas. E a política que eu me refiro não é o cargo político, não é eleições, não é só isso. A política que eu me refiro é você discutir, por exemplo, ah, eu acho que tem que existir uma lei sobre esse assunto aqui. isso é um debate político já, um debate ético. Você está propondo normas, você está propondo uma ética, entendeu? E quando a gente fala de normas, a gente está dizendo também que as normas, elas têm que ser universais. Você não pode particularizar normas. Por exemplo, ah, eu acho que isso aqui tem que ser aplicado, mas só para esse grupo aqui. Esses aqui também não tem, não se aplica não. não faz sentido, porque se você quer evitar conflitos, você quer... Quando a gente está debatendo sobre política, sobre ética, a gente está falando isso, o que deve ou não ser feito, o que pode ou não ser feito, o que é ou não proibido, o que é permitido, enfim, isso é um debate ético. Então, quando a gente entra nesse debate, quando a gente fala sobre normas, a gente tem que pressupor o princípio da universalização. Porque se uma norma não é universal, então não é uma norma, não é um direito, é outra coisa. Mas um direito não é, não faz sentido. Como é que você vai ter uma lei que não é universal, a não ser que você tenha uma legislação, aí é diferente. Uma legislação, a gente pode fazer um contrato e fazer a nossa... A legislação, na verdade, que vai reger a nossa relação. Isso só se aplica a nós, porque a gente concordou. Entendeu? Mas uma lei, ela tem uma aplicação universal, ela tem uma extensão de aplicação, independente da sua vontade. Independente da sua vontade. Então não tem como ela ser não universal, particular. E o que é o liberalismo? Eu começo com uma frase aqui que marca o pessoal. Menos Marx, mais Mises. Isso é o liberalismo. E é engraçado essa frase, porque aí o pessoal deixa passar uma formaçãozinha. Porque se é menos, significa que tem um mínimo de Marx aí. não é não? E se tem um mais, Mises, só não é só Mises, porque tem um menos ali, porque ele limita o mais. Então, começa aí o problema do liberalismo. Já aceitar o Marx. Se o Marx está errado, ele não tem que ser considerado. Nunca. liberdade, igualdade, fraternidade, os princípios. A gente vai ver já já que isso aqui não é princípio. Esses três aqui não são princípios. Talvez sejam corolários, dependendo da abordagem. E o liberalismo, ele basicamente, é uma proposta ética de que o Estado, ele existe para proteger o indivíduo. Só que ele, para fazer isso, ele tem que se manter minimamente. E como é que é esse minimamente? Impostos, né? É o menos Marx ali, o que sobrou ali do menos Marx. É o que sobrou, né? E é exatamente isso. Você tem a liberdade, cara, o Estado mínimo é bom, vamos pegar aqui o Estado menarquista, né? Que é só justiça e segurança. Todo mundo adora, né? Isso daí é uma beleza, cara. É ótimo, eu acho bom, acho muito bom. As pessoas são livres, né? Podem crescer, a qualidade de vida aumentam e tudo. Mas está certo? Não, está errado. Por quê? Porque ainda tem gente que está vivendo de impostos. Tem uma classe que está vivendo de impostos. Tem uma classe que não paga impostos. Está vivendo da agressão. Alguém está sendo roubado para pagar os outros. Entendeu? E aí que está errado. Certo? E aqui, você está aqui com a frase do Bastiar, né? Até às vezes eu fico assim, sem entender, sabe? Porque o pessoal fica dizendo que o Bastiar é liberal. Se tu abrir o livro dele da lei, colocar Ctrl F, escrever liberal ou liberalismo, não aparece nada. Sabe? Agora, se tu botar libertário, aparece? Não, não aparece não. Mas tem essa frase aqui, ó. Mas tem essa frase aqui, ó. O que é que ele fala aqui, ó? O roubo legal é quando a lei tira de alguns aquilo que lhes pertence e dá aos outros o que não lhes pertence. essa lei deve ser revogada imediatamente, senão se tornará sistemática. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que é o roubo legal? Espolhação de quê? Que espoliação é essa? Hã? Hã? Imposto. Imposto. É imposto, não é não? O cara aqui, liberal, chamando o Bastiar de liberal. Bastiar ancap, cara. Libertário enrustido. Libertário enrustido. Só não é libertário porque a teoria não existia na época ainda, não é assim, consolidadamente. O cara está dizendo aqui, ó. O roubo legal quando a lei tira de alguns aquilo que lhes pertence. Por exemplo, o que eu produzi, né? Produzi uma riqueza, trabalhei para isso, empreguei os meus meios escassos para atingir um estado de satisfação melhor na minha vida. E aí, chega uma pessoa e tira de mim isso daí. Do nada. E dá aos outros o que não lhes pertence. Quem são esses outros? Político, cenário público. Político, cenário público. Esses são os outros que não pertencem a eles. E ele fala, ó, essa lei tem que ser revogada imediatamente. Senão ela se tornasse sistemática. O que é sistemático? É o Estado. O que é uma lei que é um roubo legal ou sistemático? É o monopólio da justiçaão. Aquele que é o único que se diz que tem o direito de tomar a propriedade dos outros. E quando você defende aqui o liberalismo, você está defendendo isso aqui também. Que alguns têm o direito de roubar dos outros. Ainda que minimamente. Mas assim, minimamente, mas está errado. ainda. Está errado. Ó, o que é o libertarianismo? É sem Estado, só indivíduo. Sem Estado, só indivíduo. Propriedade privada. Não tem menos Marx. Você viu? Não tem mais Mises. Mises também está. Fundamento também. A paxologia está certo. Mas, é sem Estado, sem agressão. Então, o libertarianismo, ele é uma teoria jurídica ou uma crítica deontica, né? Que se propõe a justificar a lei de propriedade. Porque não é assim, você chegar e falar, ah não, a lei de propriedade está certo, é o melhor e tem que ser aplicado. de propriedade. Não. Você tem que justificar porque a lei está correta. Só não tem sentido você aplicar a lei. Você tem que ser consistente até nisso daí. É aquela coisa, o mais um é dois, a gente sabe que é dois. Né? A gente aprende isso aí rapidinho. Mas, vocês não sabem, existem aí, ó, muitos livros, gigantes, explicando porque que o mais um é dois. É a mesma coisa do roubo. A gente vê o roubo, a gente sabe o que é roubo. Agora existem, ó, muitos livros dizem por que que é roubo. Para justificar por que que aquilo é um roubo, por que que ele está errado. Entendeu? Então, o libertário, ele só diz o seguinte, que o Estado não deve existir. Tá? Porque ele pressupõe a violação de propriedade. Ele pressupõe a violação de propriedade. Ah não, aí a gente vai fazer definições, né? Ah não, mas o Estado, para mim, é aquele que eu posso escolher, que eu não sou obrigado a pagar imposto. Então, isso não é um Estado, nessas definições aqui. Isso é uma sociedade voluntária, sociedade, um condomínio grande, uma sociedade libertária, só que você chama de Estado. Agora, quando a gente fala de Estado, normalmente, a gente quer dizer o monopólio da erudição. Aquele que tem o monopólio da violência, que agride as pessoas, inicia violência injustificadamente, para roubar os outros. Aí que o Hopper fala, né? O que eu acabei de falar. Sendo uma expropriadora, protetora de propriedades, uma agência de proteção financiada por impostos é uma contradição em termos, sabe? Conduzindo, inevitavelmente, a mais impostos e menos proteção. E é basicamente o que o Bastiat fala no livro, né? Que vai levar a uma aplicação sistemática do roubo. Problemas com liberalismo. Acho que eu já falei bastante aqui, né? Mas, ó. Primeiro que começa, tá? Os meios de aquisição de riqueza, né? Do Oppenheimer. Franz Oppenheimer. Quem não sabe, é um sociólogo. Ele falava assim, de ética, mas, assim, muito pouco, assim. Você encontra implicitamente. Mas o que ele fala mesmo é de sociologia mesmo, né? E ele define, ele fala isso no livro dele, O Estado, que o Murray Hoffman cita no Anatomia do Estado. É na página 12. Até você decorar essa página aí, que ele fala disso aí. Que são os meios de aquisição de riqueza do Oppenheimer. Que é o meio econômico e o meio político. O meio econômico é a apropriação originária, né? Trocas voluntárias, né? Contratos, tá? E o meio político, o que que é? É o roubo, né? Você parasitar. Você viver as custas dos outros. Aquele que produz do meio econômico, você toma dele. Cara, se eu abrir, assim, tem uns dados muito bons, sabe? umas pesquisas aqui existem, né? Que o próprio Estado fez contra ele, sabe? É num site chamado CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Você coloca lá no Google, Justiça em Números. Você puxa ali, pesquisa desde 2003, tá? Da situação do Poder Judiciário. E os maiores processos são contra o Estado. Conflitos que ele cria. No Código de Processo Civil, esqueci o artigo, mas tem um estudo chamado remessa necessária. Que é basicamente um recurso automático. Se o Estado perder, automaticamente ele tá recorrendo, mesmo que ele não faça nada, ele sobe. A justiça federal inteira for conquistando. Pois é. Então, assim, você vê que a própria instituição cria conflitos, perpetua eles, e aí, é isso. Então, esses são os meios de aquisão de riqueza, o político e o econômico. E, é claro, o libertarianismo fala que o meio correto é o econômico, o político ele tá errado, ele é antiético. E aqui, tem essa frase em alemão, que não sei se vocês já viram, mas o Hopper participou de um talk show, o professor Hopper, recentemente, que ele tava lá falando várias coisas, e, no determinado momento, ele foi falar com uma juíza, discutir com uma juíza de direito da Alemanha. E esse debate foi, assim, muito simbólico, muito claro, porque ela basicamente defendendo o utilitarismo, como substituição da ética, e ele defendendo a ética. Só que ele não precisou nem falar de contagição performática, nem falar disso não, né? Ele ficou no basicão mesmo. E ela basicamente tava fazendo o quê? Ela tava justificando o que ela fez, os trabalhos dela, com base no utilitarismo. Então, ela tá dizendo assim, cara, eu trabalhei, eu resolvi conflitos, eu julguei casos, deixei pessoas mais felizes, tirei as pessoas de dores de cabeça e tudo mais. Aí ele fala, né? Zilip von Stoia, ele fala, Zilip von Stoia. Ele fala, você vive de impostos. Tá, mas você vive de impostos. Tá, mas você vive de impostos. Aí ela fala justificando ele. Tá, mas você não vive de impostos. Você paga imposto ou não? Você vive de impostos. Você não paga imposto. Você vive deles. Aí não, mas isso aqui... Aí ele tanto repetir, ela para, porque ela entendeu o que ele tava querendo dizer, que os fins não justificam os meios. Não adianta você fazer as coisas boas. Ah, eu trabalhei, fiz o meu trabalho, né? Como os nazistas falavam, né? Não, eu fiz o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Aí é de nada. Mesmo que seja uma coisa boa, visto como uma coisa boa, tá errado. Você tá roubando os outros. Você tá causando conflitos. Justamente, você tem uma cultura de agressão, que cultua a agressão, que cultiva a agressão, vê isso como correto. O Estado liberal, beleza, pode durar 20, 30 anos, e daqui a pouco ele aumenta. Provavelmente vai aumentar. Tendência ele aumentar. Não vou dizer que vai aumentar, porque eu tô pra ver na ação humana, se eu fizer isso. Eu gostaria pra ver na ação humana, ele não tem como fazer. Mas existe essa tendência. E eu falo aqui, ó, a não agressão é um princípio liberal ou libertário? Aí você falar que, depois de tudo que eu falei aqui, faz sentido falar que princípio, você tá numa agressão, PNA, né, como chama, é um princípio liberal? Faz sentido, sim, pra vocês? Não faz sentido, né? Não é um princípio liberal, é um princípio libertário, que defende a não agressão. Então, assim, quando você diz que o PNA é um princípio liberal, você tá causando uma confusão muito grande aí. Porque normalmente as pessoas entendem o liberalismo como Estado mínimo. E se você fala que o princípio dele é a não agressão, você tá querendo passar que mensagem? Que existem algumas agressões que são ok, né, que são corretas. É, por isso a consistência. Entendeu? Justamente. Então aí o cara, ah não, é não agressão, tá, mas o Estado tem que existir. Aí o cara passa a enxergar a existência do Estado como não agressora. E isso facilita a perpetuação da cultura estatal, da cultura da agressão. Então, assim, o cara que vai ler aquilo normalmente, o leigo, vai entender isso. Ele pode até não saber o que é libertarianismo. Mas quando tu fala princípio da não agressão, o cara já vai se ligar, ele vai ficar, caramba, não agressão sei o que é. Agora o liberalismo, eu sei o que é, o Estado mínimo. Então, se isso aqui é um princípio liberal, então, existem algumas coisas que não são agressões. aqui é outra frase do Hopper, né? A ideia de que não há direito e segurança não implica que o monopolista deve fornecê-los. É possível demonstrar que tal monopolista é incompatível com a proteção justa e eficaz da propriedade. O pessoal fala muito isso. Ah, mas se o Estado acabar, não existe direito, não existe segurança, não sei o quê e tudo. Cara, praxologicamente, só que tu tá agindo, tu já tá pressupondo que tu demanda por segurança. Porque pra tu atingir um fim, os teus meios têm que ser, têm que estar assegurados, têm que ter segurança nele. Senão tu não consegue atingir um fim. Entende? E o direito é a ética libertária. Não cabe aqui eu justificar, ah, falar do argumento do Hopper, isso aqui é assunto de outra palestra, né? Posso falar por cima, mas basicamente o que o Hopper conclui é que tu não consegue negar no curso de uma argumentação o direito de propriedade, porque tu cai em contradição. Ah, não, mas se eu negar sozinho, no monólogo, né? Tô negando. Não é uma argumentação, mas a tua proposta de norma é injustificável, porque ela não passa do clívio da argumentação. e toda proposta ética ela é voltada pra conflitos que são intersubjetivos, né? Tu não vai entrar em conflito contigo mesmo. A cadeira é escassa, só um de nós pode sentar aqui. Não vai ter conflito nenhum se eu sentar ou não nessa cadeira. Qual o conflito que vai ter? Agora, se eu quiser sentar aqui tu também, vai ter um conflito, que é uma impossibilidade praxológica de que eu consiga usar simultaneamente a você para fins excludentes e simultaneamente essa cadeira. Entendeu? Então, só um vai conseguir sentar nessa cadeira. Você tem que saber quem? Aí você tem a lei de propriedade. E toda proposta ética, toda lei, ela visa resolver conflitos que são intersubjetivos. Então, a lei ela regula uma vida em comunidade que é uma vida intersubjetiva. Então, como é que você vai justificar uma ética, uma lei? Só pode justificar a lei intersubjetivamente. vai justificar ela sozinha. Entendeu? Então, você fala, ah, não tem direito de ter segurança, logo, um monopolista tem que fornecer, um Estado tem que fornecer. Salto lógico isso aqui, uma falácia isso aqui. Não segue, não segue, não tem. Por que que... Primeiro que está dizendo que não existe direito e nem segurança, né? Isso aqui já dá pra você questionar isso daqui. E depois ele fala que implica que tem que fornecer. Da onde? Não faz sentido. Outra coisa que eu falo muito também, né? Libertarismo é utópico? Falo muito. Ah, utopia e tudo mais. Primeiro, fundamentos na filosofia pragmática. Aqui também é uma sonda de outra palestra. Não dá pra falar disso aqui tudo agora. Mas, quem são os pragmáticos? Apple, Habermann, tem outros também. Hopper, eles são comunistas, sabe? Mas, assim, o Hopper apenas... É, exatamente. O Hopper só olhou aquele cara, esses caras estão falando coisas, não estão percebendo que tem uma norma aqui de propriedade. Ele basicamente fala isso. Os caras estão construindo todo um argumento perfeito e estão querendo justificar que o comunismo aqui já é isso, cara. Na verdade, esse queim de propriedade está aqui, implícito, né? E ele vai... E o que é fornecer pragmático? O que é pragmático? É prático. Aquilo que é prático, que é uma conexão da realidade com as normas. Se você falar que o libertarismo é utópico, não faz sentido. não é uma coisa assim que fica só nas ideias, não. Isso aqui acontece na prática. Tanto que eu vou até perguntar pra vocês aqui, alguém aqui está entrando em conflito? Alguém aqui está disputando algum recurso escasso? Pois é, então assim, a gente aqui não está em conflito. Todo mundo aqui está pacificamente. A gente já está seguindo a lei de propriedade aqui. Ninguém está em conflito. Entendeu? Estamos seguindo a lei de libertar agora. Ainda que você seja um comunista, tá? Se defenda aí qualquer outra ideia, todo mundo aqui não está em conflito. Então isso aqui é uma prova prática de que o libertarismo não é utópico. Sim, exatamente. Então, outra coisa. Seguir a lei libertária é uma ação humana que você pode optar por seguir ou não. Você pode optar por obedecer a lei ou violar a lei. E essa opção, essa faculdade é uma ação humana. Você escolhe. Você está expressando ela pragmaticamente na prática, na realidade, no mundo real. Então, falar que o libertarismo é utópico não faz sentido porque você teria que dizer que essa ação é utópica. Eu seguir ou não a lei. Ou seja, se ela é utópica, eu nunca posso atingir essa ação, nunca posso realizar essa ação. Não faz sentido. Então, é praxeologicamente impossível o libertarismo ser utópico. Impossível. Porque eu posso optar por seguir estar em conflitos ou não. Eu falei toda a ação não conflituosa é libertária. E, na verdade, o Estado é uma distopia que agride os outros sistematicamente. É uma cultura da agressão. O Estado defende o roubo, a agressão sistematicamente. Mundialmente se entende culturalmente que impostos devem existir. Isso é um absurdo se eu parar pra pensar. Então, a maior parte das pessoas estão coniventes com agressão com roubo. Uma coisa assim que é totalmente absurda, totalmente distópica. Então, por isso que é importante a cultura libertária. Porque a cultura libertária ensina o quê? Que agredir a propriedade dos outros é errado. Aí, a pessoa fica falando que a libertarismo é coisa de criança. Graças a Deus. Porque se as crianças estão aprendendo desde cedo que rouba errado, elas vão crescer pessoas melhores. E eu digo mais também. O pessoal tem orgulho, o pessoal tem orgulho, né? Ai, meu Deus, o político mais jovem, 18 anos de idade, entrou no crime cedo. Mas, ó, é isso. Cultura libertária é você dizer o quê? Cara, agredir errado. Acabou. Conheço duas pessoas maravilhosas. O Cipriano, a família Cipriano. Ele é até o idealizador do MRJ, o Movimento República Juliana. Um abraço pra ele também. Fui lá no Floripo, no evento que teve em junho. Uma galera gente boa lá. O cara pratica homeschooling, ensina libertarianismo pros filhos. O cara é brabo, né? E tem o Carlos Xavier também, do Direção Jurídica e o Cais. Um grande amigo meu também. Libertário, também pratica homeschooling, ensina libertarianismo pros filhos dele. O cara tá certo, o cara tá ensinando o que é errado desde cedo. Tem que ser assim mesmo. E assim, cara, tu me lembrou uma coisa que eu esqueci de falar na usagem anterior, né? A gente fala que o PNA é um princípio, mas na verdade não é não, tá? A gente chama de PNA porque ficou um erro de rigor e tudo. Que isso aqui na verdade o Hoffler, ele idealizou o PNA como princípio, né? Mas ele chegou ao Hopper depois e disse que na verdade não é um princípio. O princípio é lei de propriedade, o direito de propriedade. Ele que diz o que é uma agressão ou não. Se tu coloca agressão como princípio, tu pensa assim, cara, o que é uma agressão? E era isso que o Hoffler queria falar. Só que ele não conseguia, ele tava limitado, ele não teve esse insight que o Hopper teve, né? Mas era isso que ele tava querendo dizer. Então na verdade o PNA, a não agressão, não é um princípio, é um corolário do direito de propriedade. É lei de propriedade. E o Hoffler, inclusive, concordou com o Hopper sobre isso. O Hopper falou, ele falou, é isso mesmo. Concordou com ele. Ah, mas... Ah, mas... Ficou falando, né? Ah, mas o Hopper falou que é PNA e disse que é princípio, ele tá dizendo que é PNA. Cara, pelo mesmo motivo que eu chamo a Sandy de Sandy e Júnior. Entendeu? Eu sei que a Sandy não é o Júnior. São duas pessoas diferentes. Mas eu chamo de Sandy e Júnior porque pegou, entendeu? É o rei de rigor, entendeu? É uma coisa com PNA. Eu sei que não é um princípio, é um corolário, mas eu chamo de PNA porque pegou, né? O cara não chegava e dizia, ó, o corolário dando uma agressão. O cara olha assim, PNA, ah, eu sei o que é. Consistência também, né? Por isso que é importante essa consistência. O cara, o que é uma agressão? Se você deixa o PNA como princípio, qualquer coisa pode ser uma agressão. Entendeu? Até normas não libertárias, né? Podem ser vistas como não agressivas. Se eu entender que roubar os outros não é uma agressão. Entendeu? Então veja como um negóciozinho pode, um errozinho pode desbancar num erro completo. Por isso que libertário não quer rachar ninguém, não quer causar decisão pra nada. Quer só cobrar consistência, deixar as coisas no caminho certo. As pessoas, é melhorar a situação. Entendeu? As pessoas fiquem melhores. Teve um tweet muito bom do Sheffield, não sei se vocês conhecem o Sheffield. Ele que fez aquele artigo do da Ética Libertária, do Hopper, no site do Cultura Libertária, né? Um amigo meu. Ele fez um tweet dizendo o seguinte, cara, o libertário é tão, pô, é tão bom assim, tão certo, né? Que ele evita conflitos e tudo. E ainda permite todo tipo de moral. Qualquer moralidade você pode ter. Só não pode causar conflitos. Alco. Quero ser um degenerado. Quero pintar meu cabelo de laranja, raspar aqui do lado, usar droga, fazer... Paz. Só não agride os outros. Quero montar o socialismo aqui. Vai lá, cara. Só não obriga os outros a participar e nem impeça eles de sair. E aqui o Mises fala, né? Eu tava falando sobre utopia, né? Seguir a Lei Libertária é um tópico, não sei o quê. Então aqui ele fala, ação humana é um comportamento propositado, que bem podemos dizer que a ação é a vontade de posto e funcionamento, transformada em força motriz, é procurar fins e objetivos. Então você fala que o libertarismo é utópico, você tem que dizer que seguir a Lei Libertária ou não é utópico. Então você tem que refutar o cara aqui, né? Tem que dizer que a ação humana é utópica, esse tipo de ação. Só que se você fizer isso, você já tá entrando em contradição. quer você falar isso, você já tá em uma situação não conflituosa. Você tá agindo e tá em uma situação não conflituosa. A Mises fala ansioso, né? Penal é um princípio liberal. Ou seja, não existe botão pra acabar com o Estado. Logo, é válido todo tipo de estratégia. Não. Não faz sentido. Não é? Cara, todo mundo aqui sabe que não tem esse botão pra acabar com o Estado. Mas também não significa dizer que existe um botão pra tu sair cometendo todo tipo de inconsistência, cometendo todo tipo de defesa de agressão. Então, assim, não existe botão pra acabar com o Estado. Logo, é válido todo tipo de estratégia? Não. Só aquelas que são justificáveis. Você pode justificar sem você entrar em contradição, sem você ser inconsistente. Porque se você acaba que tá defendendo uma norma agressiva, você tá sendo inconsistente. Você não tá colaborando com uma cultura libertária. Você tá colaborando com uma cultura liberal. Aí volta pra aquilo. Ah, vamos se juntar agora e a gente diminui e depois a gente acaba. Isso não é um plano. Isso nunca foi um plano. Tá? Então é importante que tenha essa clarificação. Não é só um grupo que todo mundo defende a liberdade e acabou. Não. Primeiro que o libertário não defende liberdade. Defende propriedade. A liberdade é um corolário. Porque se liberdade for princípio, significa que eu posso agredir os outros também. Eu tenho a liberdade de agredir os outros. Então não é por aí o caminho. Você usa as estradas, polícia, não seja hipócrita. Isso aqui é outra falácia. Tupoque, né? A pela hipocrisia. Ah, cara, você tá exigindo que eu seja ético, mas você usa as ruas. Vamos assumir aqui. Tô assumindo aqui que usar a estrada, chamar polícia é antiético. Tô assumindo. Por mais que eu entendo que não seja. Mas isso é outra discussão. Mas vamos assumir que isso seja antiético? Quer dizer, eu nasci, passei a existir, tô sendo cercado por uma rua do Estado e ele... Não posso me apropriar, não posso fazer nada. E ele ainda fala assim, cara, ou tu fica aí na tua casa e é ético pra sempre e morre, ou tu usa a rua e é antiético. E todos os teus argumentos são inválidos. Se eu vou assumir que seja antiético usar a rua, beleza, posso estar praticando uma ação antiética. Porque eu tô numa situação de ameaça, o cara tá me ameaçando. Mesmo ele me ameaçando, se realmente usar a rua é antiético, continua sendo antiético. Mas eu não... Eu posso afastar a punição caso alguém queira me punir. Porque eu posso transferir pelo princípio do Stop, do Kinsella, a punição pra quem me colocou nesse Estado, nessa externalidade. Então, acaba que... Tá, eu cometi uma prática antiética, mas eu consigo afastar a punição. Consigo transferir pra quem realmente merece isso daí. Então, e aí? Qual o ponto? Outra coisa, é melhor um político liberal ou ANCAP, porque ele sabe que imposto é roubo. E ele não acrescenta aqui. Logo, ele vai agir conforme essas ideias liberais e ANCAP. Esse é outro ponto também. Mas o que eu quero falar aqui é o seguinte, quero perguntar pra vocês aqui, quem quiser me responder, é o seguinte. Imagina que meu celular tá aqui, né? E aí, o meu amigo aqui, o Gabriel, ele chega pra mim e fala, Mário, eu posso usar teu celular? Só pra mandar uma mensagem aqui pro meu pai? Eu, tá, toma, eu entendo pra ele, ele vai e manda a mensagem. Só que aí, ele esquece e coloca no bolso. E esquece totalmente. E vai pra casa. Ele cometeu uma ação antiética? Cometeu. Ele levou meu celular contra a minha vontade. Mas assim, ele esqueceu. Eu posso imaginar que não era a intenção realmente dele fazer isso. E, guarda essa informação. Guarda essa informação. Essa é a primeira situação. A segunda situação é o seguinte, eu tô aqui palestrando, o Gabriel chega, pega meu celular e vai embora. Não devolve. Comete pega, cara feia, pega e vai embora. Sabe que isso aqui não é dele, tá? Agiu sabendo que isso aqui é meu, ele pega e vai embora. Não me devolve e desaparece da minha vida. Não quer me pegar o celular, tá? Desaparece realmente. Essa é a segunda situação. Qual desses dois vocês acham que é o pior? Quem pegou o Gabriel que levou sem querer pra casa ou o Gabriel que sempre se levantou sabendo que não é dele e pegou e foi embora? Isso é uma opção. É pior, né? Pois é. Porque a primeira é justificada por um pouco. É, você pode, não é que seja justificada, você pode entender por que aconteceu assim. Um lápis na pessoa. É, um lápis. É, mas a segunda é pior. Tu acha pior? A pessoa prometeu sabendo que era de outra pessoa e nem como podia pegar e prestar. Sim. Alguém acha aqui o contrário? Não. Pois é, quando a gente fala é melhor um político liberal ancap que ele sabe que posto é roubo. Se o cara sabe que é roubo, por que ele está lá, então? E a gente vai para outro ponto, né? Ah, um político liberal ancap logo ele vai agir conforme as ideias liberais ancap. Está prevendo nação humana. Só porque o cara pensa que ah, não, sou liberal, você sabe que é liberal, sabe que ele ancap, significa que ele vai agir conforme isso. Estou prevendo o que ele está fazendo. Aí a gente volta para o que eu falei no começo. Quer dizer, então, você está querendo dizer para mim que eu tenho que confiar no político, que ele vai agir de maneira ética? Isso é antilibertário, entendeu? Outra coisa, melhor estar na política é estar na violência. A política é a violência. A argumentação que não é violência. Meios econômicos não são violentos. Aí o Hopper fala, liberais entendam, ele diz. Primeiro, o Estado é injustificável. Segundo, o Estado destrói o que toca. Terceiro, a segurança só pode ser legítima e bem ofertada no livre mercado. Assim, se o liberal quer ser consistente, ele tem que se transformar num libertário. Sabe? Você quer realmente ser consistente? Quer realmente defender o que é ou certo o que é errado? Defenda a propriedade no seu todo. Não parcialmente. Entendeu? Aí eu falo aqui, um bonequinho aqui engraçado. Isso é até um artigo que eu fiz numa página que eu tenho no Ideal, no Médio, depois eu vou falar aqui. Médio. e eu fiz um artigo sobre isso aqui que tinha um cara que ficou com raiva de mim porque eu estava só falando de ética. O cara, vocês lindem, mas eu só falo de ética. Agredir o outro é ética, bater no carro é ética, fazer não sei o que é ética. Também, se não for ética, eu estou marascado então. O cara, visivelmente, estava saturado com isso. Quebrar contrato é ética, assassinar é ética. O cara estava revoltado. Pois é. Aí eu falei, cara, tá bom. A gente também faz coisas boas também. Vamos dar aqui o argumento utilitário definitivo em favor do libertarianismo. E o que é o argumento utilitário definitivo? Cara, você defende o que é o bom, o que é o bem, o bem estar com muito, só que tem uma coisa melhor do que isso. Não basta só defender isso. Se você quer um argumento melhor, defenda também o que é o certo. Aí fica o bom e o certo. vai ser o inútil e o agradável. Então eu defendo o argumento ético e utilitário. É melhor, ele é completo, ele é seguro do que só defender o que é o bom, o que é o útil. Um artigo foi sobre isso daí. Depois eu mando em algum canto aí. Aí a conclusão, só existe um direito, que é a palestra que foi sobre isso aqui, o tema. Só existe um direito. Aí isso aqui é uma frase que eu criei, vou até patentear ela. Ninguém pode usar essa frase, tá? É, foi e registrei já. Se alguém for usar, viu, vou ficar em cima. É. É, porra. Aí ele fala assim, o Banco Central imprime dinheiro, né? O que acontece com o imprimir dinheiro? Inflaciona, né? Causa um monte de problema. E aí eu falei, ah, enquanto os três poderes, eles imprimem direitos. Como é que é isso? Você tá lá, os três poderes, né? Você tem a proposta de lei, uma lei qualquer, sei lá, pegar aqui uma lei assim, direito de trabalho, né? Constituição Federal, né? Direitos Ambientais, né? Essas leis assim, tá? Assim, existem artigos, tá? Normas, no nosso direito estatal, que eles são justificáveis, tá certo? Mas, ó, só porque é do Estado, tá? Não se vê que tudo é injustificável, não. Tem, por exemplo, o artigo 121, Código Penal, não matar, não assassinar, isso é uma lei perfeitamente libertária. Você não pode assassinar uma pessoa, tá? Ah, é só porque é do Estado significa que é justificável. Não, tem coisas que você pode aproveitar, tá? Mas também tem coisa, muita coisa que não. Então, aqui, você cria um direito, do nada, né? Você cria um direito, do nada. Dito de educação, qualquer coisa assim, de trabalho, o que acontece isso aí? Também, o que acontece, implicações disso? Você, quando você cria um direito, automaticamente, você tem que criar também um dever, porque não faz sentido. Você cria um direito, não faz, não tem sentido, não existe dever. Entendeu? Então, quando você cria um dever, ele pressupõe a violabilidade, que é uma norma. Você pode violar a norma, não no sentido de ser permitido violar a norma, mas pode acontecer de você violar. Entendeu? E, quando acontece isso, você está criando deveres, o que acontece? Quais são as implicações? Conflitos surgem. Eles aumentam exponencialmente. Então, quando você cria um falso direito, só pode existir esse direito, já está acontecendo um conflito, porque ele não é um direito de verdade. Está tendo um problema de escassez aí. Por exemplo, educação, né? Educação é gratuita. Já tem um problema aí, alguém está sendo escravizado. Entendeu? Alguém está fornecendo, está sendo escravizado para isso daí. Então, já é um conflito aí. Você está desrespeitando a propriedade alheia, corpo, os bens de outra pessoa. E, quando você tem esse dever, né? Esse falso dever, falso direito, falso dever, conflitos surgem. Porque se você desobedece esse dever justamente, porque é uma lei injusta, alguém pode me processar, achando que está correto. E aí você leva para a justiça, o poder judiciário. E tudo é lotado, tudo é defasado, caro, sem qualidade, causa injustiça, tudo demora, né? Então, assim, você aumenta exponencialmente os conflitos. Essa é a consequência, você vai imprimindo dinheiro. Entendeu? Essa é a consequência. Está errado do mesmo jeito. Então, a conclusão é o seguinte, só existe um direito. É o direito libertário, é só uma lei. É o seguinte simples. É a lei de propriedade. Aí aqui é uma frase do Stephan Kinsella, né? Ele fala, olha, o anarquista entende que a agressão é injustificável e que o Estado é um agressor. Assim, ambos são injustificáveis. é realmente bem simples, de verdade. Ele ainda coloca assim, tá? É realmente bem simples, de verdade. Ele é bravo, ele é bravo. Não é uma surpresa a ética confundir os utilitaristas. É assim, cara, é questão de certo e errado, né? Sobre o que é útil, o que é bom, enfim. Então, assim, pessoal, o recado que eu dou, eu queria agradecer o Atlas, né? Por ter me convidado aqui. E o recado que eu dou, primeiramente, também, queria agradecer, tá? O pessoal que compareceu, né? Fiquei bem feliz por vocês estarem aqui, ouvindo a palestra, tá? E o recado que eu dou é o seguinte, cara, seja uma fortaleza libertária de vocês, sabe? Seja uma fortaleza, o pessoal ali da, os admins ali da fortaleza, né? No Instagram, Bruno e o Matheus. Então, seja a sua fortaleza libertária. O que é uma fortaleza? É uma estrutura militar de defesa, tá? E por que libertário? Porque você está só na sua defesa. Você é um indivíduo, você é a sua fortaleza, certo? Então, seja a sua fortaleza libertária, tá? E aqui são as minhas redes, tá? O meu e-mail, mariocesfc21.gmail.com, Twitter, Mario Demolidor, né? Pro do meme, né? Aí, a minha página no Ideal, onde eu escrevo os artigos, tá? médium.com, arroba, o Ideal, tem muito artigo lá, inclusive, estou fazendo um artigo agora sobre justiça sem Estado, né? Todas as duas estão saindo lá, tá com 50, acho que vai aumentar as páginas, tá? Mas, médium.com, arroba, é, barra, O Ideal. Então, esse artigo aí, cara, tem umas pessoas envolvidas aí que eu não posso nem dizer. Então, assim, quando sair, vai ser um negócio, tem um prefácio aí que tá, tá bem bacana, posso dizer, mas, enfim. E tem o Instagram, né? Arroba, Grupo Visconde de Mauá. O que é o grupo do Visconde? Fazer um merchan aqui, se me permite, eu ato, sabe? É o nosso grupo, né? O meu, do Gabriel, o Gabriel aqui é o presidente, tá aqui o JP, que ele é trainee, o Igor também, tem aqui o JG, que é o vice-presidente, também tem o meu amigo Luiz, né? O George Alan Beans, também, nosso, quem? O João Guilherme, que está lá na Show de Bola, tranquilo. E o Tasso também, né? Todo mundo aqui. E, cara, nosso grupo, assim, eu tenho orgulho de dizer, né? Que é o nosso, é o único grupo libertado de Fortaleza. É o único grupo libertado de Fortaleza, tá? Assim, a gente respeita os outros grupos, também, né? Mas é importante ter a pluralidade de ideias, entendeu? A gente trazer uma nova perspectiva também, tá? Então, eu tenho esse orgulho também. Então, lá no Visconde, a gente estuda libertarianismo, estuda outras coisas também, tá? A gente vai ter um evento agora, dia 1º de outubro, vai ser um debate com o Giovanni, o professor Giovanni, Ancap, debatendo com o professor Pragmasso, lá no FFB. Exatamente. Se direitos trabalhistas deveriam existir, né? Vai ser lá no... Vai ser lá no Espaço da Palavra, no auditório lá do FFB. Então, então aqui, tamo junto aqui, são bem gratos aqui ao Atlas, tá certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, tá? Aplausos 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 Aplausos